A subida de preço de combustível é um caso que preocupa os transportadores na província da Zambésia. A SRTV fez-se presente em um dos locais onde pude conversar com alguns transportadores, estes que deixaram um pedido de socorro. Entretanto, em relação à pergunta que me faz da subida de combustível, é de lamentar, realmente, o combustível subiu acima do valor que nós contávamos. Está muito alto e nós, como transportadores, sentimos isso na carne. Eu sou do Grui, eu faço chapa no Grui. Então, estou aqui quase há duas semanas que não carrego. Então, quando a gente entra com a associação, nós do Grui, digamos, olha, sou fiscal, ali tem cavilha, o cara que não está na bicha que não paga a taxa, está de 1 a 30, faz dois anos sem pagar a taxa de coisa, da associação. Nós discutimos com ele, e diz, isso é convosco. Isso é convosco, você não está a ver. Você é nosso pai, imaginamos, você é um fiscal. Tem seu pilar. Liga para seu pilar vir aqui dizer, vê a situação do Grui. Estamos a passar mal. Eu estou a dizer, eu estou a passar mal. Eu, com meus colegas, estou a passar mal. Aqui, o que nós estamos a chorar, pelo menos subir o preço do transportador. Em cada rota que está aqui na cidade de Quilimã ou na província da Zambesia. Então, é neste momento em que nós estamos tristes, porque o combustível subiu. Como ele disse, quase é a mesma coisa, isso já não tem outra coisa a aumentar. É caso isso mesmo que ele falou. Muito bem, a subida do combustível na cidade de Quilimã constrange muitos transportadores que fazem o processo de viagem de Quilimã, Nicuadala, Quilimã e a Mucuba. Estes dizem sim, sentem-se constrangidos com a subida do mesmo combustível. A partir daqui, do Parque do Mercado do Lixo, as imagens são de Ivan Maria, manequas de vigílio para a ECR TV, Quilimã.